Olá, está começando mais um WTN Saúde. Eu sou Luiz Oliveira. Eu nunca imaginei estar participando de um programa de internet, de televisão, de vídeo. Eu sou muito tímido, nunca tive um preparo para isso. Mas o Fernando Ataíde, que é o presidente da empresa, que idealizou o WTN, entrou na minha vida como cliente, se transformou em amigo. Então eu já o socorri em algumas oportunidades. Então dessa amizade surgiu um convite despretencioso, porque existiam outros nomes, se eu não me engano, para fazer esse broadcast aqui. E eu vim para alguma experiência e estou até hoje aqui, na verdade ainda com alguma dificuldade, porque eu não sou especialista nisso, mas estou gostando muito. É gratificante lidar com vocês, é muito divertido, estou aprendendo muita coisa também. Espero que o WTN continue evoluindo. Na verdade, desde criança eu dizia que ia ser médico sem muita responsabilidade, nem sem saber exatamente o que é ser médico. Porque meu pai era médico, na verdade meu pai é médico. Mas em certo momento da vida eu achei que ia fazer outra carreira, seguir outro caminho. Mas voltei ao caminho da medicina e hoje exerço medicina com satisfação, com alegria. Faço a especialidade que eu escolhi, que é a urologia, que é a hospitalidade do meu pai também. Em certo momento eu queria fazer cirurgia geral, não queria seguir embaixo da asa dos meus pais. Mas faço convicto e sou muito feliz na primeira profissão. How? 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 Foi bom, né? Rapidinho, tranquilo. Foi rápido. Foi elucidativo, não? Foi. Foi muito, dois de homens. Dozento paranoia. Se juntou com a atroa, ah, da barriga. O cara está sofrendo com o joelho dele ali. Eu estou sofrendo. Aí quando termina vocês dão uma, ah, estou com dozentos joelhos, uma consulta. Faz aquela consulta. Bom, o WTN vai ficando por aqui, como eu sempre digo. E espero que em outros anos a gente possa continuar passando essa mensagem de saúde, que é que o objetivo do WTN Saúde é informar. Espero vê-los aqui conosco ano que vem e quem sabe todos os outros. Até a próxima. Pô, gostei que até no mercado tem o Hall, hein? Foi maneiro, gostei, gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.